Fala galera, James Nara aqui pra falar com vocês nesse domingo sobre o resumão da semana pelo Futebol é na Fronteira, claro, não tem outro lugar que eu despeço passo o resumão. A gente falou no podcast de sábado sobre algumas coisas que aconteceram no decorrer da semana e agora vai ter o complemento aqui no YouTube todo domingo. Pra quem não sabe, todo sábado e domingo tem o resumão da semana, o podcast aos sábados no Spotify e o vídeo que acontece aqui no YouTube, que é o resumão da semana também, só que é o complemento do que aconteceu nesse intervalo de sábado pra domingo ou até outras notícias que a gente não conseguiu achar no decorrer da semana e que eram relevantes pra se falar. Então a gente tá falando aqui no domingo, vai falar sobre algumas coisas também sobre México, sobre Paraguai, sobre também sobre México-Paraguai e também tem um rapaz que eu não tô lembrando, mas a gente vai falar no decorrer do vídeo, porque eu tenho uma lista aqui, uma sequência do que a gente vai estar falando, que é bastante coisa. E aí, pra não esquecer a informação, tem sempre uma colinha aqui, senão já viu, né? A gente sem a colinha é praticamente nada. Mas enfim, peço pra que antes de mais nada você curta, comente, compartilhe o canal do YouTube, tem um botão abaixo vermelho, você pode se inscrever nele. Logo após que você se inscrever, vai aparecer a opção de sininho pra você clicar em todas elas. clica lá que você vai receber todos os conteúdos, sempre que surgir algo novo no canal, você vai receber no seu smartphone, no seu computador, aonde você nos assistir, tá? Também seguir as plataformas mediáticas, Facebook, Instagram, Kuwait, TikTok, Spotify, não só o YouTube. A gente tá em várias plataformas das redes sociais, então você pode seguir, se inscrever, pode acompanhar o nosso trabalho, pra estar informado do que tá acontecendo na Argentina, Paraguai, Estados Unidos e também o México, certo? Então vamos falar aqui sobre alguns países, vamos dar sequência, vamos começar a falar sobre o Paraguai, o time do Senhor Portenho, que tem informações sobre o departamento médico do Senhor Portenho. Nessa semana foi divulgado lesão de dois jogadores do time do Senhor Portenho. O Wilder Vieira fez os exames e foi detectado uma lesão do ligamento lateral interno do joelho. Então o Wilder Vieira está lesão de quatro semanas, afastado dos gramados, afastado de poder defender as cores do Senhor Portenho. Também tem um outro jogador que tá lesão do, que é o Luiz Farinha. Ele tem uma contratura na parte posterior do músculo e o tempo estimado pra recuperação é de duas, duas semanas. Então ele tem um pouco menos, mas ainda assim vai ficar um tempo afastado do clube paraguaio. O zagueiro Carlos Rolon e o lateral direito Alan Benitez são os mais novos contratados do Senhor Portenho. O clube divulgou isso essa semana, uma nota oficial, e os dois jogadores vão estar reforçando o clube pra essa temporada. O Carlos, que é um zagueiro, ele tem 29 anos e teve passagens por clubes, por exemplo, como o esportivo Luquenho e Guarani. A chegada dele vem pra ser de grande desvalia, visto que o time está na sexta colocação no clausura, o Senhor Portenho. Já o lateral Alan Benitez, ele foi anunciado oficialmente nesta tarde de sexta-feira, que já se passou, estamos no domingo, mas foi na sexta-feira, a apresentação oficial do lateral direito. Ele vai assinar de graça, assinou de graça, porque ele rescindiu o contrato com o antigo clube, que era o Olímpia do Paraguai também. Bem, recentemente o jogador teve negociações com o Atlético Paranaense, clube brasileiro aqui, porém não deu sequência e firmou o contrato com o Serro Portenho, que vai defender as cores aí junto com o Carlos Rolon, o seu mais novo campanheiro de equipe. O jogador tem 27 anos e passou por Rubio Niu, também no Paraguai, Libertá, Benfica de Portugal e depois o Olímpia do Paraguai, são alguns dos clubes que ele passou no geral da sua carreira, o lateral Alan Benitez. Última informação do Serro Portenho é que o clube venceu o Benjamin Acevalo por 2x0 pela fase de oitava de final, digamos assim, da Copa Paraguaia. Tem a Copa do Brasil, tem a Copa Paraguaia e o Serro Portenho venceu por 2x0 a equipe do Benjamin Acevalo. Continuando no Paraguai, porém agora no Olímpia, o Olímpia divulgou uma... na verdade não foi bem uma divulgação, o Olímpia falou, felizmente, nas redes sociais sobre as vitórias que aconteceram do clube. No clube do Rei de Copas do Paraguai, três libertadores, o Olímpia goleou o Primavera de Juan León Malurquin por 6x0, isso mesmo, 6x0 pela Copa do Paraguai também. O Serro jogou como o Olímpia, jogou e ganhou, mas ganhou até melhor, foi 6x0, verdade, contra o time do Juan, do Primavera de Juan León Malurquin, 6x0 foi o placar bem extenso, mas nada muito surpreendente comparado às equipes, que é o caso do Olímpia, uma baita de uma equipe, e o Malurquin não tem grande investimento. E também uma outra vitória que o Olímpia conseguiu foi contra o 12 de Octubre, já pelo clausura, isso na segunda rodada, a vitória foi por 3x1, o Olímpia conseguindo fazer bons resultados no começo de temporada, o que é bom para somar, ter uma gordura ali mais para frente no restante da temporada, para você não ficar dependendo de outros resultados que você tiver por si só, isso já é muito importante. Vamos dar um giro no México, falar sobre o Pumas, o time do Pumas, teve uma nota divulgada nas redes sociais, e o Washington Corozo, Corozo, ou Corozo, eu acho que é Corozo o nome dele, Washington Corozo, ele foi divulgado em uma nota, o nome dele, devido a uma lesão que ele teve no joelho, não, uma lesão muscular, perdão, uma lesão muscular, foi uma lesão muscular de grau 1 do músculo sartório, o músculo sartório foi onde teve essa lesão, a lesão de grau 1 do Washington Corozo. Recuperação estimada é em torno de 2 a 3 semanas, então ele vai ficar esse tempo afastado, se recuperando, e depois voltar de fato para o Pumas, a gente espera que até antes disso, se possível, ele volte prontamente para ajudar a equipe do Pumas nos campeonatos que o clube está. Nicolas Freire, também foi divulgado em uma nota sobre ele, e ele tem uma lesão, como o Washington Corozo, porém diferente, no caso uma lesão muscular, de grau 2 do vasto medial direito. A recuperação estima entre 3 a 4 semanas, ele pode voltar um pouco mais tarde do que o Corozo, porém ele está nessa mesma faixa etária, nessa mesma faixa de recuperação. E aí, tanto o Corozo como o Freire, desejamos uma pronta recuperação, nós do Futebol André da Fronteira, desejamos uma pronta recuperação para que eles possam voltar a ajudar a servir o clube do Pumas, que certamente vai precisar de todos os seus jogadores para a temporada que se inicia agora. E também o Pumas teve um jogo, para finalizar a relação ao Pumas, teve um jogo também na Florida Cup. Quem disse que a Florida Cup acontece só no início do ano, em janeiro, onde tem os clubes brasileiros? Não. A Florida Cup acontecendo também agora, e o Pumas teve um jogo onde ele perdeu, pois é, perdeu para o Everton pelo placar de 1 a 0. O Pumas perdeu para o Everton na Florida Cup, nesse amistoso, nessa pré-temporada, pode-se dizer assim, é um campeonato de pré-temporada, e o Pumas perdeu para o Everton por 1 a 0. Dando sequência aqui no México, ainda falar sobre o Tigres, o Tigres que teve uma, digamos que, uma nota de felicidade, uma nota de recompensa pelo um goleiro, o goleiro Noel Pato, conhecido como Pato, o Noel Guzman, ele se tornou, atenção, jogador estrangeiro, com mais partidas oficiais disputadas na história do Tigres. Então, um goleiro agora, ele chegou a marcas de 329 partidas, e superou Juninho. Então, o goleiro tendo mais uma, mais uma estatística, chegando a mais uma, uma estatística histórica, para o seu vínculo com o Tigres, um grande time do México, a gente sabe que é um bate-time como a América, também tem o Tigres, tem outros times que são bem importantes na história do México, e o Tigres está aí, fazendo história, junto com o jogador que tem esse vínculo com um baita clube como é o Tigres. para finalizar, não só do México, como também do vídeo, tem uma nota informada aqui, eu vou até ler ela, porque é para deixar mais informativo para vocês que não conhecem, eu confesso que, eu conheci os jogadores, eu conheço os jogadores, mas não conhecia o pai desses jogadores. E talvez se você acompanha um pouco o México, já deve estar sabendo o que aconteceu, que é o Zizinho. Quem é o Zizinho? O Zizinho é um brasileiro, que nasceu em São Paulo, revelado, digamos, pelo São Paulo, porém, ele foi para o México muito cedo, e ele foi jogar, e fez sua carreira lá. Como eu havia falado em um vídeo anterior sobre o Ricardo Ferretti, que ele era do Tigres e foi para o Juarez, que é um brasileiro, barra mexicano, por ter jogado tanto tempo no México, o Zizinho, ele jogou, ele nasceu no Brasil, mas foi muito cedo, na época de categoria de base, ele foi jogar já no México, ele nem chegou a jogar profissionalmente, assim, pelo São Paulo, e aí ele não teve destaque no Brasil, ele foi direto para o México e fez sua carreira toda, literalmente toda, no México, e passou por clubes mexicanos, e aí ele fez a história lá. E seus filhos, no caso, Giovanni e Jonathan dos Santos, ambos mexicanos, ambos defendem a seleção do México, eles nasceram no México, e jogam na seleção do México muito, porque o pai teve a sua história toda no México, praticamente, sabe? E eu conhecia eles, porque um jogava no LA Galaxy, e o outro jogava no América, agora não está jogando mais. O Jonathan dos Santos joga no LA Galaxy, o Giovanni havia jogado também no LA Galaxy, mas ele recentemente estava no América do México e saiu, e agora está sem clube. Mas, o pai, eu não sabia da história, no caso, o pai, o Zizinho, aos 59 anos, faleceu. Ele faleceu na sexta-feira, e aí tem uma nota, uma apunhada de informação aqui, para falar sobre ele, para vocês terem uma informação melhor. No caso, nessa semana, faleceu o ex-jogador Zizinho, brasileiro, barra mexicano, de 59 anos. Um dos grandes jogadores brasileiros, que se destacou no México. Revelado pelo São Paulo, em 1980, Zizinho deixou o Brasil muito jovem. Na época, os jornais destacavam a venda do juvenil, por 550 mil dólares, para o América do México. Um time gigante do México, Zizinho tão jovem, indo para o América. Onde viria a se tornar ídolo? A carreira de Zizinho, foi construída praticamente em solo mexicano, tendo vestido também as camisas do Nexa, do Necaxa, perdão, Leon e Monterrey. É pai de Giovanni e Jonathan dos Santos, que foram revelados pelo Barcelona. Pois é, no caso, estou dando uma pausa aqui, realmente o Jonathan e o Giovanni foram revelados pelo Barcelona. Como também tem aqueles irmãos, Rafinha e Thiago, que já no caso são filhos do Mazinho, eles foram revelados pelo Barcelona também, então, dando sequência aqui agora. Giovanni, no caso, que saiu do América recentemente, está sem clube, e o Jonathan segue no Elegalax, ele até que ia no caso, mas ele é até um capitão, camisa 8, ele tem um bom tempo lá, já tem um tempo no LA, e aí ele tem esse reconhecimento do clube. Os motivos da morte do Zizinho, aos 59 anos, ainda não foram confirmados. De forma extra-oficial, jornais mexicanos informam que o brasileiro faleceu em decorrência de complicações de Covid-19. As informações, elas são do site Ogol, e aí foi divulgado, na sexta-feira, essa triste nota de falecimento do ex-jogador Zizinho, brasileiro, também mexicano, que tem essa história muito bacana com o México, essa ligação com o México, que nos deixa, nesse ano de 2021, aos 59 anos. Bom, gente, ficamos por aqui, mais um Resumo da Semana, pelo Futebol na Fronteira, com essa nossa notícia triste, bem verdade, porém, não podia deixar, não podíamos deixar de passar para vocês a história desse jogador, que teve uma história muito bacana, uma vida bacana, jovem, faleceu cedo, bem verdade, que criou os filhos, os filhos estão aí bem encaminhados, e que a família possa se sentir confortada nesse momento tão difícil, por nós, de Futebol na Fronteira, e pelos fãs, pelos próximos deles, por todos que amam o futebol, e torcem sempre pelo melhor, de todas as famílias do futebol. Então, ficamos por aqui, mais um vídeo, e um forte abraço, até a próxima semana.